Bom dia, eu agradeço o nome da Lúcia pela oportunidade de estar aqui para apresentar a vocês uma visão que é muito importante, muito alinhada de tudo que nós ouvimos ainda há pouco do Dr. Guerreiro acerca da evolução das redes de telecomunicações. Eu me permito dizer que estou deliciado pelas palavras do Dr. Guerreiro e mostrando que o Brasil está muito empenhado e politicamente comprometido em fazer com que as comunicações sejam acessíveis a todos e que o importante realmente é a sociedade, não necessariamente os interesses e propriedades particulares. Como brasileiro, eu fico muito satisfeito com essas mensagens. Com relação a essa questão de cybercarriers, o que eu vou estar procurando abordar hoje é uma visão sobre o mercado, fundamentalmente quais são os fatores que estão direcionando o mercado de comunicações, para isso que nós chamamos de cybercarriers. Não vou procurar fazer uma visão muito técnica, mas fundamentalmente de mercadológico. O que é um provedor de cybercarriers? Esse diagrama mostra a arquitetura básica que suporta essas operadoras chamadas cybercarriers, que fundamentalmente são as operadoras que provêm os serviços que hoje nós conhecemos e classificamos como serviços básicos, com um novo conceito de serviço, que é os serviços e aplicações de valor agregado. Como seria inútil fazer o uso de laser pointer, eu busquei aqui um pointer do computador com alguma animação para que vocês possam me acompanhar. Sabe, aqui retém no seu centro fundamental operacional esse bloco chamado de data center, mas também, muito importante, tem no modo central da infraestrutura, o core, que tem todas as aplicações e funcionalidades de comutação, fundamentalmente de pacotes, sejam esses IP e ATM. Aliás, com relação a esse aspecto, me permito colocar um ponto de que a Lúcia não acredita que o mundo, no futuro, vai se tornar um enorme e gigantesco roteador IP, suportando todas as aplicações que estão circundando esse bloco central. Como algumas empresas pensam e gostariam que fosse dessa forma. Infelizmente, há uma série de dificuldades e complexidades técnicas que, para se viabilizar a real convergência de todos os serviços de voz, dados e imagem, nesse conceito único e centralizado, hoje o protocolo IP não tem resposta para essas necessidades. O ATM tem muitas respostas para essas necessidades, porém o custo é, obviamente, mais elevado, muito mais elevado do que a solução IP. Então, o que nós vemos e há especialistas discutindo, na sua possibilidade de surgimento de um terceiro protocolo para estar residindo aqui no centro da rede. Seria, basicamente, uma conjunção de IP e ATM. Pode-se dizer que um IP com mais serviços próximos aos que a ATM pode prover ou um ATM simplificado. Uma outra bolha muito importante é essa, que nós chamamos de 3G. Nós estamos, agora, vivendo momentos de discussões, definições de padrões, arquiteturas, o que virá a ser esse 3G. Eu, particularmente, acho que o mercado tem feito um hype muito grande, um oba-oba muito grande acerca de que 3G é, fundamentalmente, só multimídia móvel. E, na verdade, por um longo período, não vai ser esse o fator que vai estar remunerando as empresas. Na minha visão, a real revolução da terceira geração acontecerá não com alta velocidade, porque a grande maioria dos serviços elencados nesse conceito de terceira geração não são sensíveis à alta banda, seja 100 kb por segundo, 144, 64, 30 ou 20. A grande maioria dos serviços e a grande maioria dos usuários de terceira geração, que não serão pessoas, serão dispositivos, são insensíveis à velocidade. Portanto, a questão de que se 3G, 144, 2 MB, ela, nesse momento, é pouco relevante, na nossa visão, a grande transformação acontecerá no momento em que as redes migrarem de circuito comutado para a comutação de pacotes. Cybercarry no conceito de novo espaço de negócios. Hoje, aqui, vocês veem, na parte de base, na base da pirâmide, nós temos os... nós chamamos de Network Service Providers, que são, basicamente, as operadoras em cambas ou espelhos que estão hoje em operação no Brasil. São provedores de serviços clássicos, fim a fim, quer dizer, eles provêm de serviços de um usuário ao outro, é, basicamente, de voz, dados e transporte. Data centers tem outra classificação de serviços, há outros provedores de serviços atuando exclusivamente nesse conceito de data center, que é, basicamente, a habilidade ou a facilidade de se transportar do terminal para o centro da rede, todas essas facilidades de host, de hospedagem, de aplicações web e também toda uma chama de farm, web farm, que é, basicamente, todo um conjunto de servidores para prestar serviços diversos a ASPs ou ISPs. Então, fundamentalmente, o data center pode e há operadoras hoje que estão atuando simplesmente nesse segmento, assim como há operadoras, na grande maioria, operando simplesmente nesse segmento, neste e neste. ISP, Internet Service Providers e Application Service Providers. O que o CBQR se propõe a fazer é justamente compor e agregar essas duas bases, essas duas pontas desse prédio, onde, fundamentalmente, o CBQR não necessariamente terá que prover serviços a ASPs e ISPs, mas eu acredito que o CBQR também terá essas competências, não necessariamente vários ASPs ou vários ISPs, mas um ou dois ou uma quantidade suficiente para que mantenha um certo controle estratégico sobre o seu modelo de negócio. Quer dizer, é possível que uma operadora móvel, em querendo migrar para o ambiente Cyber Carrier, mantenha alguns ASPs, como o AP, por exemplo, dentro da sua base, sobre o seu controle, para que seja esse um diferencial estratégico de competição. Mas o que necessariamente o Cyber Carrier é, ele é a fusão do Network Service Providers com a funcionalidade Data Center, que é o que mostra esse slide. Na figura anterior, nós vimos Data Centers, nós vimos Network Service Providers, o usuário final aqui em cima e as aplicações de hosting, que basicamente são as ASPs e ISPs. Para facilitar a visão dessa arquitetura, para ter uma visão mais pictorial do que eu estou falando, imaginem, por exemplo, ao invés de nós termos de comprar computadores, e ao comprar esse hardware, você tem que comprar embedded, quer dizer, já dentro dele, por default, uma quantidade enorme de softwares, seja você o usuário ou não dessas aplicações. Você já paga por elas, porque elas vêm aqui dentro, já instaladas nos computadores. Se você é um usuário e tem um terminal e quer simplesmente usar a aplicação que eu estou usando agora, que é a PowerPoint, a ideia do Cyber Carrier seria justamente alugar essa aplicação e o terminal no usuário seria um terminal mais simples. É uma questão um pouco complexa e controversa, porque nós temos exemplos de concorrentes, colegas nossos no mercado, que estão trazendo uma visão de que o terminal terá que ser o mais inteligente possível, quer dizer, estão se trazendo, transportando toda a inteligência da rede para os terminais. Eu acho que não é essa a real solução de sucesso para se atingir outros objetivos, como, por exemplo, o citado do Dr. Guerreiro, teledensidade e massificação de serviços. É preciso simplificar. Se alguém me perguntar qual então será a solução, esse terminal de terceira geração, terão toda a inteligência que alguns que estão fora do mercado de infraestrutura gostariam que tivesse, ou seja, migra tudo na infraestrutura e leva o terminal, ou não. Seria uma solução de emburrecimento, como esse exemplo que eu estou citando de Cyber Carrier, total do terminal, seria só o hardware, seria um software e todas as aplicações seriam alugadas através dos data centers, dos Cyber Carriers. Eu diria que a solução seria um intermediário, nem tanto, nem um lado, nem um outro. Seria um ponto intermediário entre alguma inteligência adicional nos terminais, mas, fundamentalmente, não carregá-los demais, porque o custo ficaria inviável. E nós estamos falando de não só tecnologia. A tecnologia, ela simplesmente é uma ferramenta de suporte para os negócios. O que manda é o negócio. Se a tecnologia é muito boa, mas não tem um negócio, um custo, que a viabilize, ela não serve para nada. Muito bem. Cyber Carrier como prestador de serviços de comunicações atuais e de próxima geração. A ideia por trás dessa frase não é associar a Cyber Carrier a algo do futuro, não é. Cyber Carrier é uma coisa que já existe, já há operadoras no mundo atuando. Nós estamos para anunciar, não podemos ainda citar, mas nós estamos para anunciar brevemente três contratos aqui no Brasil de Cyber Carriers, que nós vamos estar fornecendo toda a infraestrutura de Cyber Carriers. E são operadores que estão, fundamentalmente, fazendo essas aplicações. A convergência de voz e dados, telefonia e entretenimento, serviços de banda estreita e banda larga, o wireline e o wireless, internet, como também citado, muito propriamente, produtor guerreiro e qualquer coisa. Então, o futuro das comunicações não é só a internet. Por isso eu citei, e vou falar mais duas vezes, pelo menos, para que seja bem claramente estruturado e bem sedimentado na cabeça de touros, o mundo não será um grande roteador IP. Não é essa a visão de futuro. Uma coisa também muito importante de se observar, é uma mudança que está havendo no paradigma de comunicações, onde hoje nós estamos falando, basicamente, de comunicações de pessoas para pessoas. Estamos já vivendo numa situação de comunicações de pessoas para máquinas, no caso de e-mails e outras aplicações, como e-banking, etc. Mas o grande mercado, o grande usuário das redes de comunicações estará nesse quadrante, que é a comunicação de dispositivos para dispositivos. Independentemente da teledensidade que se atinja na comunicação fixa e na comunicação móvel, o exemplo clássico da comunicação móvel, mesmo que atinjamos 100%, esse tipo de aplicação, isso aqui é uma pessoa, uma calça, um cinto, esse exemplo aqui é um body web server, seria um dispositivo IPsado, conectado a uma rede, não necessariamente, de novo, demandando altas taxas de comunicação, taxas de transmissão. Ele precisa estar conectado, always on, a uma rede para prover algum tipo de serviço. Esse aqui é só um exemplo de milhares que nós já temos em nossa biblioteca. É um exemplo de monitoramento médico, chama de body web server. Você teria para cada dispositivo um endereço IP e gerenciamento desses dispositivos do seu ponto de vista corporal. Esse é o conceito, esse é a espiral que está fazendo com que mobilidade, funcionalidade, fundamentalmente falando de always on, as pessoas querem cada vez mais estar conectadas às redes e não necessariamente pagar por isso. distância deixa de ser um fator preponderante. Não é mais importante se a comunicação é de curta ou longa distância. Eu estou falando de conectividade no mundo IP e onde basicamente isso é irrelevante. Entretenimento é um outro fator muito importante. Mas para que tudo isso se torne uma realidade, há uma necessidade fundamental. Nós não podemos falar de nenhuma dessas aplicações ilustradas ou quaisquer outras aplicações que estão em desenvolvimento ou em trabalho com relação aos ISPs. Nenhuma dessas funcionalidades será possível ser implantada na rede enquanto estivermos falando de comutação de circuitos, seja ela no mundo de comunicação móvel ou de comunicação fixa. É fundamentalmente necessário que haja convergência de circuito-pacote para que se possa maximizar o número de acessos conectados à rede e nesse conceito de always on, que é o que o mercado vai estar direcionando. Por isso eu comentei que a questão de 3G, se a taxa é 144K, se você baixa uma aplicação em um segundo ou dois segundos, e aí para aí eu estou falando de duas vezes a velocidade. Portanto, se é 56KB, ou 140K, ou 200K, é irrelevante para muitas aplicações. Para algumas será importante, mas não para todas. E essa questão de migração de circuito-suites para packet-suites é o que vai viabilizar de fato esse crescimento abrupto de comunicação de dados em relação ao volume de tráfego de voz. No modo clássico, as operadoras que hoje estão prestando serviço de comunicação de dados, seja lá em cima de circuito-suites ou para aplicações corporativas, não estão em condições de mostrar essa curva. Muitas operadoras e claramente investidores estão céticos quanto à real ultrapassagem do volume e de receita de dados em comparação em circuito-voz. Nós diria que hoje nós estamos mais ou menos por aqui, onde o circuito de dados tem crescido, mas esse momento de transição será fundamentalmente a passagem de circuito-pacote e todas aquelas aplicações que eu mostrei anteriormente, do tipo Always On, é que vão buscar e vão forçar essa curva e criar esse crescimento vertiginoso de comunicações de dados, já a partir de um ano, dois anos, de onde nós estamos. E qual o desafio para o prestador de serviços e por que eu estou aqui falando de saber-querra e por que essas questões econômicas são importantes? Se nós observarmos o gráfico anterior, dados de crescimento de tráfego, bit por segundo, internet e voz, se associarmos a essa curva, um outro componente importante que é o preço, porque o preço tem uma única direção, o preço dos serviços é para baixo. O preço de serviço básico de voz por minuto tende a cair de cada vez mais. É necessário, portanto, agregar outros serviços. Nós vimos a curva anterior, que é essa que está aqui sobreposta, do crescimento de dados. Mas quando, fundamentalmente, as redes estarão preparadas para absorver esses serviços e, dessa forma, recuperar a receita perdida por voz e recompor sua balança de receita? Essa é a grande questão, porque tem esse buraco. O crescimento da receita composta de serviços de dados e voz, ele é crescente até agora. Com a entrada e o estímulo da competição, a entrada de novas operadoras, a tendência é essa curva cair mais acentuadamente, mais rapidamente. Portanto, quando isso aqui vai estar pronto para poder se recuperar a margem de receita média das operadoras? Essa é a grande dificuldade e é aqui, nesse pontilhado, que o Cybercare se propõe a trazer algumas soluções. Se a gente observar esse slide, ele mostra B2C, B2B, como comentado também anteriormente. E a ideia do Cybercare é justamente congregar todas essas funcionalidades. Mas, volto a dizer, não deixando de falar de serviços clássicos, providos pelas operadoras de hoje. O Cybercare é a conjunção dos serviços de hoje com os serviços que vêm pela frente. Cybercare Data Center, esse é, como eu comentei anteriormente, um dos principais componentes da solução. Ele tem, fundamentalmente, duas funções. A primeira é uma rede de comunicação de dados e segurança. Aqui nós vemos firewalls e outros mecanismos de segurança para evitar a entrada de hackers. E aqui nós temos um outro componente fundamental do Data Center, que é o Server Farm, que é um conjunto de servidores para que se alugue a armazenagem de aplicações para clientes corporativos. E por que uma operadora deveria investir em Cybercare? Esse slide mostra o resultado de pesquisas feitas por essas três entidades. São pesquisas públicas, do Yankee Group, da IDC, de DataQuest. E o que é interessante é que os três, apesar de terem feito suas próprias pesquisas e buscaram seus caminhos e entrevistas independentes, conseguiram chegar a resultados finais muito próximos. O IDC mostra que, em 2003, o volume de receita para os serviços do tipo Cybercare, serviços alugados, será da ordem de 23 bilhões de dólares, um número muito próximo do DataQuest, e o Yankee Group está um pouco abaixo. Mas o que é importante nesse slide também mostrar é que falta aí um componente muito importante, um componente que, se a indústria conseguir mostrar que esse ambiente é um ambiente efetivamente seguro, um segmento de mercado que falta nesse slide pode multiplicar por muito, em N vezes, o volume de negócio, de tráfego, nesse novo conceito de serviço de rede. É basicamente o mercado financeiro. Porque os bancos, nessa pesquisa, eles foram os mais reativos em aceitar ou em concordar, a entrar e prover para um terceiro o controle, todo o controle de suas aplicações, de seu tráfego de voz e dados. Obviamente pela natureza do serviço, uma natureza de serviço muito mais sensível do que, por exemplo, uma operadora ou um prestador de serviço que queira trazer todas as aplicações de uma enterprise para dentro do ambiente público. É do desejo de muitas operadoras, de muitos clientes corporativos, que não estão dentro do mercado, que o seu core business não é telecomunicações, que alguém proveja para ele esse serviço. Esse é o grande mercado do data center. No entanto, o mercado financeiro ainda não está presente. E esse número pode ser ainda muito melhor. São alguns relatos também importantes que eu queria trazer para vocês com relação ao impacto que o investimento em data center para tornar uma prestadora de serviço, um cyber carrier, traz para o seu negócio clássico. Aqui tem um depoimento da Q-West que fala que para cada dólar investido em receita de hospedagem, eles recebem 4 a 7 dólares adicionais em tráfego gerado na sua rede. De novo, o cyber carrier é um prestador de serviço clássico que agrega a funcionalidade de hosting, data center. Portanto, ele tem a rede de transporte, ele tem a rede de comutação de circuitos, e essa rede de transporte e comutação de circuitos é que vai suportar a comunicação de serviços alugados. Para cada dólar investido em data center, gerou outros 4 a 7 em tráfego adicional na rede. São os títulos muito importantes. Muito parecido com o da E-Quantz e de Hong Kong também. Quer dizer, é algo que está acontecendo no mundo inteiro. E não acredito que o Brasil seria diferente. Esse também é uma visão muito interessante e muito importante de tomar em consideração. Esse é o mercado e a área de atuação dos prestadores de serviços clássicos, que nós chamamos de service providers. É um mercado que tem, por característica básica, altos investimentos em CAPEX, alto investimento operacional, OPEX também elevado, e as margens tradicionais, como comentei anteriormente, o tráfego de voz está caindo, tendem a serem menores. Portanto, é um negócio classificado dentro do que se chama de velha economia, que tende a sofrer espasmos para se manter vivo por mais um ano ou dois. É fundamentalmente necessário que os service providers migrem e associem a sua pirâmide, coloquem no topo da pirâmide condições de aumentar a sua rentabilidade e aplicações que geram ou que requerem CAPEX mais baixo, OPEX muito mais baixo, mas de altíssima rentabilidade. Estamos falando basicamente de aplicações, estamos falando de software, estamos falando de e-business. Esse slide, eu não vou entrar em detalhes, mas ele mostra a caracterização do que hoje as operadoras dentro do mundo clássico têm como elenco de serviços. Aqui no Wallace, móvel e internet, o Wallace é basicamente isso hoje, o que a indústria móvel está explorando, o que há muito pouco, se lembrarmos daquelas aplicações tipo always on. E esses são os serviços que alguém está explorando, porque se essa operadora não está aqui dentro, alguém está. E se a gente fizer uma projeção para o futuro, essa condição tende a piorar ainda mais, para aqueles que resistirem a incorporar o novo modelo. Na nossa visão, quer dizer, o Cybercare vai conviver durante algum tempo com ASPs independentes. Mas o que deve acontecer, o Cybercare é incorporar todos os prestadores de serviços de dados que hoje estão em um ambiente não regulamentado, mas que não têm sustentabilidade nesse novo cenário.